Música Volou para a diren toda a gada, garada tem que não é um malcoito de ninguém Música 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 Dô, senai, ho, homer, pey, tu, para vága, vahirê Jilangé, be, tovar, honná, lele, yom, taba, vahirê Goro, se, nurvá, ki, chole, ya, dil, pa, chole, va, matá, jhô, tboh, le, ya Tchau, tchau, tchau. Mãgou hale pani lago, hale pia hashto jaqa Ruzo hale pona eva, hale pona eva hashto jaqa Mãe hode pate to tura, que ho sache vantare Galati me ho malo pere, bala que ho hap sare Chintu azee sa sikhi hoi galami, saka hai dousa ghi lege Jainu haunne chaliliyo, dilpa gholiya, dilpa gholiya, dilpa gholiya, dilpo gholiya, dilpa gholiya